Os caras foram gigantes, ele trouxe nós pra perto, tá ligado? E por isso a minha gratidão pelos caras não termina nunca, sacou? Quando eu cheguei lá no Rio, mano, eu ficava desacreditado, eu vi o Blue, foi a primeira vez que eu vi o Blue, tá ligado? Vi o Blue. Ah, o Blue é o maior breque, velho, dá mó medo dele. Tá ligado? Eu olhei, tá ligado, mano? Eu falei, caralho, Blue, aí chegou o Cocão, eu falei, caralho, o Cocão, o LJ tava ali, já tinha visto, eu falei, caralho, LJ igualzinho na Mazei, tá ligado, mano? E o Brown, mano, aí chegou o Brown também, eu falei, caralho, o Brown tá no bagulho, tipo, Só que aí nós foi tocar no... 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 no Tuis, e deu alguma treta no show, mano, e o Brown deu uma moreada no maior galera, mano. Puta, viado, e eu? Feliz pra caralho tomando moreada do Brown na van, eu era inocente, mas eu tava assim lá no fundo. É tipo amigo, quando a mãe começa a brigar na casa dos outros, você fica... Puta, mano, e ele falando pros caras dando moreada nos manos que tinha feito o bagulho errado no show, tá ligado? É... e eu olhando assim o bagulho, só que eu não conseguia esconder meu sorriso, tá ligado? Eu assim lá no fundo, falei, caralho, o Brown vai brigar comigo, caralho, tô foda-se. Por que que eu tô rindo aqui, tio? Os caras tão tretando, velho. Puta que pariu, meu mano. O que os caras fez pra mim é por isso que eu tenho uma gratidão gigante. Uma vez, é... tem um amigo meu da Argentina, que ele tem um barato chamado Diafar, que é a diáspora africana argentina, que é dos pretos da Argentina, tá ligado? Ele é muito amigo do Public Enemy, do Chuck D, do Public Enemy. É, às vezes, acho que o Chuck D até cola lá. Uma vez ele veio tocar aqui, a gente foi trombar o Chuck D e ele tava junto. Aí falou, pô, mano, Frederico, tá ligado? Falou, mano, quer te apresentar meu amigo, Chuck D, não sei o quê, tá ligado? Pô, o Chuck D foi que nem o Racionais, mano, com nós. Tá ligado? E eu fui agradecer o Chuck D, falei assim, mano, obrigado por receber nós, mano. Eu sei que você tá cansado, tá viajando aí e tal. Pô, valeu por você parar um tempinho aqui só pra dar um salve em nós, não sei o quê. Só que ele me respondeu um bagulho que também foi uma aula pra vida. Ele falou assim, ó, mano, eu amo isso, Emicida. Entendeu? Todos os dias da minha vida eu faço isso, mano. Nesse planeta tem sete bilhão e meio de pessoas. Tem uma parte ínfima dele que vai poder dizer, quando pôr a cabeça no travesseiro, que contribuiu em alguma coisa que ama, tá ligado? Eu tô nessa parte ínfima, tá ligado? Me negar a vir aqui trocar uma ideia com um mano igual você, que tá começando agora cheio de sonho, seria trair a mim mesmo. Tá ligado, mano? Caralho, mano. Mas você fala o quê depois dessa? Por que eu vou falar desse bagulho, tio? Só voltei falando, public enemy é foda mesmo, tio. Tá ligado? Public enemy é foda, mano. Os caras foram foda. Então, mano, minha escola foi esses caras. E, de certa forma, por isso que eu acho que eu sou um cara meio low profile, mais reservado. Tá ligado? Não é por causa da nóia do celular. Não é essa fita, tá ligado? Meu bagulho é porque, tipo, mano, eu gosto de me dedicar a 100% as coisas, tá ligado? Eu não gosto de falar com as pessoas, as pessoas estão olhando no celular. Também não quero que as pessoas falem comigo, eu tô olhando no celular. Sacou? Quero trocar ideia com os moleques e trocar ideia, trocar ideia mesmo. Entendeu? E esses caras, eles são, de certa forma, são reservados. E eu gosto de ser reservado porque eu acho que, tipo, minha vida privada não interessa a ninguém. As pessoas têm que se interessar pela minha música. Tá ligado? Se você não se interessar pela minha música, se você não se interessar pelas minhas ideias, então talvez você não deva estar me acompanhando. Entendeu? Porque minha vida não é um espetáculo. Eu não quero que você fique vasculhando pra saber onde eu moro, pra saber o que que eu como, tá ligado? Essa é uma parada que, tipo, é difícil das pessoas lidar com isso, sobretudo no momento que a gente vive, das redes sociais. Entendeu? Parece que é errado, né, você ser assim. Faz a gente se sentir mal por a gente respeitar a nossa privacidade, da nossa família. Não, mas você, Messina, é uma pessoa pública. Eu tenho o direito de ver os seus stories e opinar sobre a sua vida. Então, mas é isso aí. Não é porque minha música tem uma repercussão pública, que a minha vida privada é pública. Não, mas eu gosto dessas pessoas que falam assim, você é uma pessoa pública. Você tem que aceitar. Nós te criticar, nós falar um monte de merda de você. Uma vez uma tiazinha tentou arrastar, assim, né? Eu tava com... Eu tava com a minha filha, minha filha ainda não andava, minha primeira filha. Tava no colo, fui no mercado. Tava voltando no mercado, uma sacola na mão, e a minha filha no outro. Esse é o grau ao qual as pessoas chegam, né? E a tiazinha chegou pra mim e falou assim, ó. Vamos tirar uma foto? Falei, pô, não dá, tô com a minha filha aqui no colo agora. Frio pra caralho, tá ligado? Aí ela falou, põe ela ali. Encosta sua filha na guia, no semáforo.